Ô, Siquinha! Siquinha, soubesse não? Não soubesse? Vai dizer que não soubesse, minha filha. Tá todo mundo sabendo aí, guria. Olha aqui pra mim. Ô, Siquinha. Ah, porque ontem eu briguei com ela, ela tá assim. Ela tá descosta pra mim, porque ontem eu dei uma calçada de pó, que ela tava atrás de casa. Só fazendo a rafuaza, a rafuaza, a rafuaza. Aí ela tá assim, nervada comigo hoje, ó. Ô, querida. Ô, Siquinha. Ô, Siquinha, minha parceira, né? Nós conversamos tardes e tardes aqui na frente de casa, nós, eu mazela. É, nós duas já trocamos altos papo cabeça, né, querida? Uma dá conselho pra outra. Aham. É, mas hoje ela tá assim, meia arredia. Ô, Siquinha. Siquinha. Ô, Siquinha. Ô, Siquinha. Ô, Siquinha.